Agora é oficial, o reality show mais show do que nunca já começou. Mas reality é reality só comenta de verdade depois de uma prova de resistência. Não seja por isso. Que tal disputar uma imunidade? Prova, muito bem. E digo mais, de resistência. A gente avisou desde o início que era a reality raiz. Se algum de vocês achou que a vida do estrela da casa ia ser tranquilo, se enganou. Hoje, depois de Segue o Jogo... Já caiu o dinheiro aí pra você? Vamos dar mais! Tudo sobre a primeira prova do Estrela da Casa.